BXO na no mão, que carga X toma tom Toma caneta, toma caderno, topa estilo, desalimento Ali nha rap, 100%, cunha folgo, de marinheiro, objetivo de claqueiro Coragem num puro africano, freestyling ano pra ano Morala putos de nha gueto, tá pensa fora de sério Nha rap quinta é tipo o fuego, não é que a mão quebra o esqueleto Mas é que em qualquer momento, certo, o rap entra na mim antes de tempo Por independência, nisso cansa só na curita de Jiu, criou paciência Carga X que seu flow é diferente, o Izarko vim confessa gente Na rola bocinta e bo grava na mente, ensina tu entra vira ventre com vento BXO na no mão, BXO na no mão, BXO na no mão, BXO na no mão, BXO na no mão A nós que tem nem damas mais bonitas, a nós que tem nem gui damas de ferro A nós que tem nem mingiori solistas, a nós que tem nem mingiori raperos Não tira moral de fake niggas, se é nervo eu toquei mitigation na policia Nica Muro, Nica Irambique, é de que toque Sniper, Wizards, música quer viciar É ganha grana, é ganha fama, é roba damas É cana para brilha, é cana popa manas Nunca não cana para causar ancores Se rap é caro, não se gasolina com o gasolo Não brilha o mar estrela, não te brilha, é suma o sol Não ca que vim na gamble para competição, por favor É sano nessa idade e não é causa downo Bostando a dizer do notícia certo, mas algo Bles não pagaram, não cana fica bravo Nicas que gostaram, eu tenho cara de santo Espírito que faltando, vou tomar cuidado Bala está na cano, até morte não é cantar galo Bicão não é nomão, Bicão não é nomão, Bicão não é nomão, Bicão não é nomão, Bicão não é nomão A nós que tem nem damas mais bonitas A nós que tem nem que damas e ferro A nós que tem nem melhor e solistas A nós que tem nem melhor e rapero Acabaram pra caro, não lixa dincas, não te quero Não caga nesse prato, não fui ele, não sinto e cheiro Flow de ferro, com ferro, com pum pra ser do rapero Nunca tem nem merro, não é sério, luz no seu curo Não tem nem fama, tem nem dinheiro Nova escola, melhor a pera Uma estou com a missy na série, o primeiro Uma estou com a missy na série, o terceiro Não está na topo, tiram foto Bicão na minha mão, tipo o tempo de Nino Tudo na minha mão, ameduno de trono Reste com conto e um farto, pronto Zinta na palácio, bufadas, negraxam sapato Bomadas ao lado, não pedem papo Manca gosta, porque é marapano Não vou DNA, não está lá dentro Bicão não é nomão, Bicão não é nomão Bicão não é nomão, Bicão não é nomão Bicão não é nomão, Bicão não é nomão A nós que tem é damas mais bonitas A nós que tem é que damas de ferro A nós que tem é melhores solistas A nós que tem é melhores na battles Yeah, what's up? KK Pro. Y'all about it.